Boa tarde meus amigos, cá vou eu então para o passeio do dia com a Daisy, ao fim do dia porque hoje não tive muito tempo e outras prioridades e no jardim também, que leva muito tempo, então ontem eu estava vos a falar nesta casa, que não a deixam, estão a ver aqueles moldes que estão ali à volta das janelas, tudo isto são casas protegidas, é a sorte dela se não ia para a terra, ia para baixo, é uma casa muito bonita, ali com a terraça, embaixo tem um jardim de inverno, é uma casa muito bonita, é uma pena, mas felizmente já não é abatida, as montanhas como podem ver, já estão a descongelar por cima, mas ali naquele bocadinho ali ainda tem muita neve, Esta casa também é muito bonita, a arquitetura, e esta aqui também, eles também queriam bater esta, queriam fazer um prédio daqui, até lá abaixo, faz estas casinhas assim, é que são bonitas, esta também é muito antiga, também tem um telhado um pouco especial, e aquela lá embaixo, lá o fundo também é muito especial, tem os balcões, parece que em zinco, em zinco, ou inox, não sei, é muito bonita, e os jardins destes velhotes, aqui destas casinhas, também tem plantinhas assim, antigas, bonitinhas, é claro, é claro, se eu fosse escolher, antes queria uma casa designer, eu até me rio, eu até me rio, rio-te linda, é o que tu fica, não sonhas, é verdade, uma casa designer, são muito práticas, mesmo para limpar, estas casas velhas, eu vejo aqueles apartamentos daquela casa onde eu vito, é o fogão ao lado, ainda eu comprei uma cozinha, barata, mas pronto, não podíamos gastar-lhe muito dinheiro, porque já estávamos à espera que isto que está a acontecer, acontecesse, é normal, não vamos estar a gastar dinheiro em sítios que não são nossos, não podemos estar a fazer isso, mas gostava, agora vou, se calhar nem vou, eu estou farta de trabalhar no jardim, a gente não tira muito do jardim, mas ajuda psicologicamente muito um jardim, mas um bom apartamento, espaçoso, com boa cozinha, moderno, ao fim de tantos anos, eu tinha um tão bonito, e saindo de lá para ir para ali, mas, mas eu, não, olha, podes aqui filmar estas aqui, olha aqui, que lindas, era esta cor que eu queria, reparem como ela é maravilhosa, esta piónia, ver se consigo tirar uma foto, não, 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 sim, 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 acho que já está, eu já não sei onde é que eu ia, sim, no apartamento, um bom apartamento, uma boa casa, porque eu estou cansada, estou ficando, não, preciso um pouco de paz, só que eu tenho um balcão para poder estar ao sol, o suficiente, e umas plantinhas no balcão, do resto, já fica-nos mais caro estar a plantar e colher do que propriamente comprar, mas só que aquilo que a gente cultiva, a gente sabe o que está a comer, e no que compra, já não. olhe, não, 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 não. Não, 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 não. Estou muito bonitinha, vou abrir, fica toda linda, esta adoro, o meu irmão já me deu uma, acho que ele comprou, porque ela é muito alta, já não me lembro bem se ela comprou ou se não, mas aquela que está lá bem alta está bem bonito eu gosto muito bom, aquela ali está muito mala porque não está não tem boa terra ali por isso é que as flores são mais fraquinhas e também ainda não está aberta completamente as estátuas ainda continuam ali no mesmo sítio as obras continuam é uma repetição de outros vídeos mas nunca são iguais porque a natureza muda do inverno para agora ontem a minha irmã falou-me que já lhe disseram que ela pode travar a imagem para não balançar porque a cadela dá-me puxões e balança-me o ecrã tenho que ver se encontro essa aplicação aí já colaram não colaram não partiram mesmo a orelha ao bicho e não a colaram a guarda renas vem aqui até a estrada isto era só duas linhas que tínhamos aqui e agora está enorme e agora está enorme esta estação para os comboios olhem que valece mas como veem é só lá mesmo na ponta que tem agora a neve para baixo já está tudo descongelado elas são muito bonitas elas são muito bonitas quando tem neve e as flores estão a sair embora algumas destas aqui e aquelas ali que eu adoro também já estão muito claras já estão muito rosa elas depois dão umas moçãzinhas pequeninas minúsculas estas oh que lindas perfeito tudo o que Deus fez perfeito mesmo olhem estes cachos estes cachos de flores isto é uma maravilha belíssimo esta raminha aqui estava ainda a abrir há dias ainda tinha botões por isso é que se nota mais o rosa uma maravilha eu me encanto com esta planta com este arbusto levei marvos mas é um arbusto e vamos continuar aqui as pinhas são muito engraçadas as pinhas não é bem pinhas é os arrebentos quero dizer as pinhas nem necessitas pinhas elas estão pequeninas elas estão ali no chão pequeninas não são bem grandes mas estou limpa tenho que ir a morrer ai doise já viste o cão não foi maravilha estas cores lindas e estas branquinhas tão bonitas este vermelho com amarelado por baixo que maravilha de flores adoro as branquinhas mesmo bonitas tem que ir este fim de semana amores ver lá as tulipas tem muitas faz as tulipas tem lá umas poucas destas isto é uma maravilha lindo 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 tem cigarrete aqui estas já começaram a abrir como podem verificar cobertinha de botões as outras estão mais atrasadas antes aqui eram aqui um 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 que é um repuxo com água havia aqui água depois fecharam para economizar e puseram aquelas plantinhas lindas as alias as alias como é que se diz em português aqui se diz as alias esta aqui também é bonitinha é um passeio para amantes da natureza que gostem da natureza mesmo não gosta de flores há muita gente que gosta há pessoas que não lhe nada a isso lindas as azuis dão que opção e me eu 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 vô para dizer para vô vai vá 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 uma igreja Adventista há tantas igrejas que meu Deus bem disse Jesus na Bíblia há de vir muitos profetas falsos profetas e ai daqueles que acreditarem não é? ai eu acho que eles tiraram na passadeira lá em baixo temos que passar por aqui Deise ai não sei para tirar as passadeiras ai não está lá ainda não vi bem eles tiraram muitas passadeiras aqui do centro então se já não deixavam passar bem antes agora pior ainda gosto muito deste prédio aqui com as eras fica bonito quero dizer eu gosto agora há gente que diz que não gosta e também faz sombra para quem gosta de sol ali o balcão fica mais sombrio aqui estamos no coração de renas e não me canso de admirar as cerejeiras em flor a rotunda das tulipas vermelhas e brancas e as cerejeiras já estão a dar a folha já começam a ser menos rosa e um bocadinho mais de verde a natureza avança muito rápido tu queres ir para aí Deise? acho que não chega de passeio chega de passeio para hoje Deise a dona está cansada não rinha nada feliz é e é Vamos lá. Vamos lá. Feio, feio, feio. Meu Deus. Acho que as prisões têm mais janelas. E a nossa casota, olha embaixo. A senhora já perdeu a flor. Esta macieira só deu três pontinhas de flor. É muito velhinha esta macieira. E esta aqui também. Eu já... Reparem, aqui o enxerto que eu fiz. Uma pereira numa macieira. E esta macieira aqui também fui eu que enxertei. Mas dá-me a impressão que deve ser desta verde. Mas está bem linda aqui no enxerto, hã? Digam lá a verdade. Sou profissional na enxertia. Esta aqui pensava que estava pegada ali, mas não. Morreu. Mas ainda tem aqui um arrebento. E a dela tem ali um arrebento, sim senhor. Depois destas pereiras. Espero bem que tenha sido aquela pereira que me morreu. Os meus tomatinhos, bom, foi ao fim do dia. Talvez não fiquem crescados, que eles estavam à sombra. O alho francês também está a levantar. Estas aqui também estão bem bonitinhas. E o brinquedo da Daisy. Anda cá Daisy, vamos tirar isto. Vamos lá. Queres água Daisy? Ela tem sedinha. Espera aí que eu vou-te dar água. Espera. Eu cobri os trumas. Com isto. Vamos, rato. Espera lá. Espera, Daisy. Tem que puxar aqui a mangueira. Espera. Ela queria se refrescar. Já lá está dentro, não é, Daisy? Venha, calma. Já vai. Vai lá. Está tudo sujo, Daisy. E a piscina dela também tem direito. Está cheia. Ela teve aqui água vários dias. Marcou ali o chão porque ela vai se dar a lavar. Tanta sedinha. Mas vai viver na mangueira. Mas vai viver na mangueira. Tem sedinha, Daisy? Está um pouco suja, mas... Está linda. Tem a sedinha? Tem que ir embora a mangueira. Tem que ir embora a mangueira.